O presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. A indicação foi oficializada no Diário Oficial da União. Mendonça, que também é pastor, atende a um pré-requisito anunciado pelo presidente Bolsonaro ainda em 2019, um evangélico. O nome precisa ser aprovado pelo Senado. André Mendonça foi indicado para a vaga do ministro recém-aposentado, Marco Aurélio Mello.